Música Bem vindos ao mais do Chapéu do Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre O Imortal Punho de Ferro O livro do Punho de Ferro Pra quem não gostou da série do Netflix Eu gostei, eu fiz uma review lá pro Tapioca Mecânica Uma review escrita Mas pra quem não gostou Essa história tem bastante Bastante luta Bem, essa fase Que a Paninha está republicando Ela já tinha publicado uma vez Pros anos de 2008 e 2009 Nas revistas da Marvel Apresenta Basicamente era um Era uma revista mensal Que Trazia histórias completas Ou pelo menos arcos completos Então muita coisa foi publicada Naquela época O Punho de Ferro foi uma delas E só que ela Além de não publicar o final Dessa fase do Brubaker e do Match Fraction Ela pulou algumas edições E essa revista que eu comprei agora Que foi publicada no mês de De abril Ela vai Ela vai ter justamente essas edições puladas Além da final que a Paninha Publica mais pra frente Mas por que que a Paninha publicou? Basicamente Esse O Punho de Ferro nunca foi muito Ele é um personagem Segundo escalão da Marvel E ele nunca conseguiu manter uma revista Sozinho por muito tempo Depois dos anos 70 Várias tentativas Foram lançadas E todas Duraram muito pouco tempo Essa Essa série Que veio depois da Guerra Civil Da Primeira Guerra Civil Ela durou Um tempo razoável Quase 30 edições E conta uma história bem legal Mas não é à toa que é o Brubaker E o Fraction Os principais roteiristas Dessa Dessa fase Eles estruturaram Em contar Arcos fechados E entre os arcos Histórias De algum Punho de Ferro Do passado Algum Algum personagem Alguma pessoa Que tinha se tornado Punho de Ferro Em algum momento do passado Dá pra ler Elas são Possíveis de serem lidas De forma independente Como eu li Mas elas também Revelam Alguns elementos Da narrativa Da Da história maior Que eles estavam querendo contar Que envolvia As sete As sete cidades As sete cidades místicas Com Loon é uma delas Nas edições Que a gente tem Aqui Que vão ser As edições 7, 15 e 16 E mais dois especiais Que é A origem do Danny Range E a história Do Orson Randall A gente vai ter As histórias Da primeira E única Punho de Ferro Chamada Wu Wao Shin Ela se transforma Na punho de ferro Em uma época Indeterminada E depois vai atrás Do grande amor Da vida dela Que era um pescador E acaba se transformando Numa grande pirata A segunda história A segunda história É do Ben Bang Wen Um punho de ferro Do final De meados do século XIX Ele é muito mais Estrategista Do que lutador E no fim Ele acaba saindo De Conglum Para tentar Ajudar a China No caso Ele acaba Enfrentando os ingleses Por volta de 1860 Na guerra do ópio É preso E mais para frente Lá pelo meio Da história Ele vai fazer Amizade Com Outro Outra arma Viva Outro personagem Que tem seus poderes Inspirados em uma outra Mitologia Mais né Mitologia Hindu Que é o Vivatma Visege Eles vão ter Algumas aventuras Aí a gente vai Para Orson Randall E a Névoa Verde Essa história Vai se passar Ela é uma história maior E vai se passar Entre os anos Entre No período Entre guerras Na década de Acredito que vai pegar O final dos anos 20 E a década de 30 E são vários Artistas Que vão Vão desenhar Essa história Basicamente É o Randall Desvengando O segredo De sete Moedas Que pertence A cada uma Das cidades Místicas Desse universo Do punho de ferro Aí a gente tem Uma história Muito chata Que é a origem De Danny Range Ela tem Caixas de texto Em excesso Lembrando As velhas revistas Dos anos 70 60 70 Só que Além de ser Redundante O Os textos Que são colocados Nessa história Eles são Desnecessários Eles acabam sendo Chatos A história A história Podia ser Bem menor E Que ia ser Muito mais Agradável De ler E a revista Termina Com a última A edição 17 Da mensal Do Panho de ferro Daquela época Onde A gente Acompanha O dia a dia Do Danny Range Nesse momento Ele está Querendo desmantelar A empresa dele Ele tem um Dojo Que ele treina Crianças Que vai lembrar Muito O Dojo Seriado No Netflix Que vai fazer O par romântico Com ele Que eu Esqueci o nome Agora Aqui ele está Junto com as outras Armas imortais Representantes Das Outras cidades Eles estão Tentando desvendar Encontrar A oitava cidade Que ninguém conhecia Até então É uma história Essa última história É uma história interessante Eu acho que Só a origem Do Danny Range Aqui Que é muito chata Pelo excesso De caixas De texto Embora Essas caixas De texto Elas são Características De todo De todo volume Praticamente Enquanto Na mensal Aqui a revista Do Do Orson Randall Se passa Em várias épocas Dos anos 30 e 20 e 30 Ela é mais comum Para uma revista Em quadrinhos Se baseando mais em Em quadrinhos contemporâneos Se baseando mais Em diálogos Mas a revista mensal Do personagem Aqui a gente tem A edição 15 E aqui a edição 7 Embora tenha diálogos Tem bastante caixa de texto E essa caixa de texto Ela vai Tornar uma leitura Vai tornar a leitura Mais próxima De um texto literário Do que uma história Em quadrinhos E Bem Ela é feita De uma forma interessante Ela não Ela está lá Contando a história Contando a história Até em terceira pessoa Mas Sem ser Sem ser excessivo Ela está Na medida certa Tornando Uma narrativa Mais Voltada Para o literário Do que para as histórias Em quadrinhos De forma mais natural Então é engraçado Como no mesmo volume A gente tem A mesma A mesma Recurso narrativo Dos Próprios Dos quadrinhos Que vai ser utilizado De uma forma legal Que vai Ajudar Na leitura Quanto De uma forma Que vai Tornar ela Praticamente impossível E a paninha Ainda contribuiu Para dificultar Ainda mais Colocando Trechos Algumas caixas De texto Em marrom Escuro Escrito Com as letras Em preto Aqui Acho que no vídeo Nem vai dar para ler A própria leitura Na mão Quando você está Com ela em mãos Você tem que aproximar Bastante Para tentar Entender O que está escrito Lá dentro Então foi Falha 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 de impressão Da revista No geral Tirando essa história Que representa Acho que 30% Da revista Ela É uma história Bem interessante Conhecer esses outros Personagens Conhecer Essas outras Possibilidades Que um personagem Místico E lutador Pode ter Dentro do universo Marvel Não é nada assim Tão grandioso Que a gente nunca tenha visto Em outro lugar Mas dentro do universo Marvel Eu acredito que seja Uma coisa Que se destaca Que é Que é um pouco diferente Então acho que Acho que vale a leitura Bem Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Do Punho de Ferro Dessa história Em específico De outras Do seriado E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos